Ele pediu pra eu entregar o celular no presídio. Mira essa porra! Você consegue sentir medo? Você tá sentindo que você é forte. Tô sentindo a minha gastrite. Eu também não posso te abandonar, da prefeito. Doutor, o senhor está mesmo muito novo pro negócio. Seu José, põe na Rádio X. Já, doutor. Acordem. Doutor Oscar. Me acompanhem, por favor. São Paulo é outra coisa. Não é exatamente amor.